Que história impressionante, uma mulher chamada Regan Bale revelou que estava dormindo ao lado de um cadáver há pelo menos dois meses e não fazia ideia disso. Ela morava sozinha em Los Angeles quando começou a notar um cheiro muito estranho vindo do apartamento ao lado do dela. Bale compartilhou a história em uma publicação do aplicativo TikTok. A postagem rapidamente viralizou e atingiu a marca de mais de 8 milhões de visualizações. No vídeo, ela comentou que estava tendo dores de cabeça e que não estava dormindo durante a noite e estava se sentindo muito enjoada. A mulher ainda alegou que nunca teve insônia, porém atribuiu a situação ao cansaço da pandemia da Covid-19 e que estava somente achando que estava triste ou deprimida. Ela começou a notar um aumento na quantidade de insetos e aranhas aparecendo no apartamento e por isso ela chamou a polícia. Quando os policiais abriram a porta do apartamento ao lado, havia um cadáver, isso mesmo. Foi possível ver uma grande quantidade de insetos em todo o local. A história está sendo compartilhada no mundo todo. A polícia investiga aí a causa dessa morte. Fala pra gente o que você achou dessa história.